E a nossa Miss Caipira Nossas riquezas Se posicione para se apresentar a nossa Miss Simpatia Com a temática O Pássaro Uirapuru Atenção DJ Atenção Miss Simpatia Contando o tempo Atenção Miss Simpatia Atenção Miss Simpatia Índios dizem que sou sobrenatural Pássaro que não é pássaro Pássaro que não é pássaro Pássaro que não é pássaro Atenção Miss Simpatia Atenção Miss Simpatia Feito de dor Enchei a te amor Que espaço de amor E cantarei Irá-lui Gostar do canto Irá-lui E deixar de vir Essa grande nação Irá-lui 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 Senhoras e senhores virados, essa é a nossa Miss Negritude, representando a cobra grande, Boitatá. Atenção DJ, atenção Miss Negritude, contando a cobra grande, Ah, e somente o clarão foi que recebeu, a cobra grande, Lá vai ela. Veneno, veneno, pica na boca daquela cobra, Oitava me olhando, montinhando, olhei pra ela, E digo, sou vaqueiro, marajo, a nesse solo de cor, não se encontra com o meu, acho que vai me encantar. Duma cantida pra dança do vagalume, no chuveiro, vira um perfume, no vento quero espalhar, Veneno, 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 pica na boca daquela cobra, Oitava me olhando, montinhando, olhei pra ela, E digo, sou vaqueiro, marajo, a nesse solo de cor, não se encontra com o meu, acho que vai me encantar. Duma cantida pra dança do vagalume, no chuveiro, vira um perfume, no vento quero espalhar, Nácio, vaqueiro, é moda, na campina ele é um gado, meu coração nunca esquece, E hoje eu vou cantar rodoviado, sentindo o bicho do flamengo do mercurio, Da cintura rasgadura, pequitina na palcaia, Andei as negras proibidas, topaparo, tô cercado de absurdo, muita gente no chuveiro, Jornal humano, cicoada, vaqueirada, aguardem-se. Jornal humano, cicoada, vaqueirada, aguardem-se. Jornal humano, cicoada, aguardem-se. Jornal humano, cicoada, aguardem-se. An Darling, cicoada, aguardem-se. Allowamos, cicoada, aguardem-se. Jornal, cicoada, aguardem-se. Jornal humano, cicoada, aguardem-se. Jornal humano, cicoada, aguardem-se. Pronto, senhoras e juradas. Irei apresentar a nossa Miss Caipira, Jornal Jornal com a temática as riquezas dos povos indígenas e a representar o nosso grande tupu Atenção DJ Atenção Miss Caipira Contando o tempo Você carrega muito do índio em si como ele é na sua essência de verdade puro, respeitoso, espiritualizado lembre-se que o índio só se degenera à sombra da tua sociedade Pense em um índio como ele é aquele que vive em harmonia com a natureza aprenda com o índio e aprendendo com o índio e pensando no índio eu escrevi a poesia que vocês vão ouvir agora Eu tenho um piso o exor o chefe dos tupis Soto Pinando a velocidade da luz o escuro da mata escura o breu silêncio a espelha já chegou a hora que o lado do mato mora que vai agora se apresentar o chão do bebê vai fechando o seu recheio com o tipo de luz o mundo do ar e se vai morar é seu cora é seu piné e se vai morar é seu araranguá tu pari meu viz eu tupo viz eu tupi eu tupi eu tupi eu tupi eu tupi corria livre pelas matas atravessando o capoíro na boas cascadas reverenciava o espírito espiritual eu tupi eu tupi olê é seu muito bem senhores jurados eu com a temática nossos homóveis nosso ouro, nossas pedras preciosas. Sou o marcador e irei narrar nossos passos coreográficos, tradicionais e os nossos utilizados. No decorrer da apresentação anunciarei um por um. Atenção DJ! Back to me! Padria! Tradição se unida! Tradição! 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 Que ouvir os olhos eram de fé Quantos armamentos amaram aquela mulher Quantos homens eram e unbelievable Outro verão Porto nos caídos seco no sol E a minha mão Que verão entre cabeças A ponta do espanhol Olhado não me toque O meu coração O nosso túnel Filhos em volta O primeiro O nosso túnel O meu amor Céu de chavaneira É quando o vento sacode A cabelera A dança toda vermelha O mundo cego Vagueira Procurando o fone É quando o vento sacode A cabelera A dança toda vermelha O mundo cego Vagueira Procurando o fone É quando o vento sacode O vento sacode A dança toda vermelha O vento sacode A dança toda vermelha O vento sacode A dança toda vermelha Vai no verão Vai no verão Mais uma comissão A dança toda vermelha O vento sacode Vagueira o meu companheiro e jantando o cantador e de sem vogal peguei o açude do meu amor é quando o vento sacode a cabelera a dançadora vermelha o cego vagueia é quando o vento sacode a cabelera a dançadora vermelha e onde o cego vagueia do meu companheiro que maravilha mas que alegria é só é só jogando de bom quantos aqui o apelo só recebiam de fé quantos inimigos amam aquela mulher todos os momentos eram o inverno outro verão fogo nos caídos seco no solo da minha mão o que quer vamos a fazer de bom Se dizem papai, ajuda o meu amor, sabe o chareira? É quando o preto sacode a cabeleira, a dançadora vermelha, e o olho cego, padeira, procurando flor. É quando o preto sacode a cabeleira, a dançadora vermelha, e o olho cego, padeira, procurando flor. É quando o preto sacode a cabeleira, a dançadora vermelha, e o olho cego, padeira, procurando flor. É quando o preto sacode a cabeleira, a dançadora vermelha, Quantos alimento, amou aquela mulher? Quantos homens eram o inferno, o do menor E o seu canto com a emoção Agora esteja mãe no setor, comido o seu povo Aperta a pé que me soou, o seu filho com seu dedo A mãe é mais vida, não diante o seu manguinho E do fio eu peço o peixe pra comer com açaí Apesar do meu fundo é sempre triste, ele funcionou Onde o seu canto, o seu lindo canto lhe abençoou Onde todos os animais e das matas vigiar Com os seus olhos a brilhar, a cobra de fogo, o boi na praia Esse é o rastro da junina, eu canto e eu brindo, eu sou travisão Onde a luz e a do bar, a sua tradição deste lugar Esse é o rastro da junina, eu canto e eu brindo, eu sou travisão Com os seus olhos a brilhar, eu vou brincar com uma fogueira nesse lugar Com os seus olhos a brilhar, eu posso caber, eu vou brincar com uma fogueira Com os seus olhos a brilhar, eu sou travisão Eu sou travisão julina ou compro de graçaão Eu sou travisão junina ou blar, os seus olhos a brilhar, eu quero ouvir aquele chumar Atenção Atenção Se o rapacá junina Portanto eu frinto no seu coração Quero熱ão Eh.... Luz e atu para a sua tradição deste lugar Quero熱ão Que as facacá junina Portanto eu frinto no seu coração Contente esta junina Eu vou brincar numa fronteira neste pe seco Eu sou tradição junina com o corpo de coração As riquezas desse mundo Lembra seu campo com emoção A floresta de Amani A toda a fome do seu povo A terra perdido e sou O seu fruto com seu povo A terra é mais vida no adiós de Amani E do fio eu pesco o peixe pra comer com açaí Lá do céu irá por o descendo O seu povo O meu sofrão O seu povo me abençoou 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 Nossa, o cara é bom Juninho, vai E aí, eu sou Juninho E aí, eu vou fazer uma sequência de paribóico Trabalhar na evolução Os passos As riquezas desse mundo Enda-se apontam a eleição A floresta de amani Matou a fome do seu povo A terra perdizou O seu fruto com seus corujos Na terra é mais vida Mandioca em diamante E do rio eu pesco o peixe Pra comer com açaí A do céu vira puro Descendo o frito e ele consome O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou fazer uma sequência de avaliação O que? A do céu vira puro O que? O que? O que? A do céu vira puro A do céu vira puro A do céu vira puro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh cidade. Parabéns pelo evento e que a noite venha com mais e mais espetáculos.